Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais uma partidaça de Clash Royale jogada lá no Top Global Acima dos 8 mil troféus entre os brasileiros Lucas X Gamer e Pedro Temer O Lucas X Gamer que atualmente está com suas duas contas no Top 1 e Top 2 BR Já o Pedro Temer está com suas duas contas no Top 3 e Top 4 Então são os dois jogadores que estão liderando o ranking brasileiro do Clash Royale E eles se encontraram no punch aí, o começo da partida é um pouco estranho com o Pedro Temer Cometendo alguns errinhos ali, mas da metade pra frente ali se torna um partidão E essa partida eu tirei lá da live do Pedro Temer, eu vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição E o link pro canal do Lucas X Gamer também Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo Tamo junto e bora pra partida Não sei se você tá ruim mesmo não, mano Ah, peguei o Lucas Ok Ah, ele quer jogar, boa sorte então Tá Que bem que você tá, Lucas Ativou ou não, né Ativou Perdi Quase tá a ativação aqui, eu perdi, né O jogo meio ruim no quesito Ah, agora falando sério, vai, vamos jogar aqui Ok, eu acho que é aquela variação com torre e bomba, Cipama Que é tipo um, é tipo um Remielis só aqui de broca, tá ligado Tipo isso Tipo um Remielis, ó Ok Eu vou dar os esqueletinhos aqui E vou jogar aqui logo depois o espírito pra poder finalizar Tá Realmente É o Remielis Remielis só aqui de broca, né Tá Agora é outra história Agora é outra história Agora é outra história Beleza, mano Perdi o jogo Perdi o jogo Fiz bosta Perdi Perdi tudo agora Estou de rua agora, rapaziada Perdi tudo Meu ciclo tá uma bosta, mano Essa aqui é a realidade Eu acho que eu perdi essa match aqui, ó Tipo, não é nem pelo meme, mano É que meu ciclo tá realmente muito ruim, mano Ele vai dar um arqueiro na ponte, mano Se ele jogar um arqueiro na ponte Ele é muito corno, mano Tá É, Lucas Perdão, tá ligado Já era O negócio pior é que eu nem tô nervoso, mano Tô jogando bem no safe Eu não jogo nervoso na ladder, não É que realmente Eu só joguei cedo mesmo ali Não tem nada a ver com quem tá nervoso Tá É só mais um jogo de ladder, né Não tem por que ficar nervoso Acho que pula ali Eu imaginei que ele daria prejixi Por isso que eu joguei mais pra trás ali Foi bom ter jogado assim Ai Jogando muito mal essa match aqui, mano Meu Deus do céu Beleza Ótima habilidade Tá, eu acho que agora eu joguei bem Joguei bem agora Sabia que ele ia tentar dar predict ali Ainda bem que eu joguei esperando o predict dele Senão tava na bust Como é que você vai botar o jogo aí animal Olha que bacana Uh, GG Boa Bo jogo Nossa, eu joguei muito mal, mano Eu acho que ele merecia muito mais do que eu ter ganhado essa match, mano Obrigada Tudo bem, guys Obrigada 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 Eu queria Obrigada Obrigada Tchau.